No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 sites para você começar com o pé direito no marketing digital Você começar a ganhar dinheiro na internet sem investir nada Você não vai precisar meter a mão no bolso, vai ser tudo de graça para você Se você está curioso, então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo Tintim por tintim para você começar a ganhar dinheiro hoje aqui na internet E aí, aqui é Pedro Henrique e eu vou te mostrar como faz para você ganhar dinheiro sem investir em nada Tem sites que você pode estar trabalhando aí no conforto da sua casa Você pode estar trabalhando utilizando o seu celular, você pode estar trabalhando utilizando o seu computador E você vai faturar muito, mas muito dinheiro com esses sites Porque tem muita gente que já fatura muita grana com esses sites Eu sou uma dessas pessoas, lá dentro desses sites tem material pra caramba E você vai fazer alguns trabalhos para que você possa estar ganhando esses dinheiros Você possa estar ganhando algumas comissões Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador quais são os sites Para que você possa estar começando agora, você fazer o seu cadastro Para que você possa estar ganhando dinheiro Mas, mas para você ganhar dinheiro mesmo Tu já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho Porque assim o YouTube vai mostrar tantos outros conteúdos para você Ensinando formas de como ganhar dinheiro na internet E você vai prosperar Outra coisa também, tu já divulga esse vídeo com outras pessoas Porque assim nós vamos ajudar mais pessoas Porque aqui o nosso objetivo é ajudar o próximo Também acredito que o seu objetivo seja ajudar outras pessoas Ajudar as pessoas que você gosta Então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas Para tu começar a ganhar dinheiro Para que a gente possa alavancar mais ainda o sucesso E vamos para cima que eu vou para a tela do meu computador Que eu vou te mostrar quais são os sites Que a partir de agora tu vai começar a ganhar dinheiro Vamos lá? O quinto site que eu trouxe para você é a monetize.com Eu vou deixar aqui embaixo o site para você fazer o seu cadastro Então aqui nesse site tem produtos físicos e produtos digitais Como é que faz para você ganhar dinheiro? Vamos lá Tu vai escolher qualquer nicho aqui Tu vai escolher algum produto aqui É dieta Dieta Todo mundo quer perder peso Tu conhece alguma amiga sua Tu tem alguma amiga sua que está acima do peso e quer perder peso Então tu já pensa nela Tu vai divulgar alguns produtos para ela E tu vai ganhar uma comissão por cada venda que tu fizer Então vamos lá Aqui ó Dieta low carb 40 dias Dieta indiana Dieta detox Então tem esses produtos aqui Tem vários outros produtos Então vamos lá Nesse aqui ó Dieta low carb Você ganha R$12,97 O produto é R$29,90 Então se tu está divulgando esse produto Tu vai ganhar R$12,97 Se a tua amiga que quer emagrecer Comprar esse produto Tu vai ganhar R$12,97 Por cada produto Então imagina aí que tu tem umas 10 amigas Que querem perder peso Se tu vender para as 10 amigas aí Tu vai ganhar mais de R$100 por dia No Facebook também tem grupo pra caramba Que tu pode estar fazendo essas divulgações E todas as divulgações que você fizer Se as pessoas comprarem através do seu link Você vai ganhar a comissão Aí tu deve estar falando Ah mas eu não tenho ninguém não Que quer emagrecer Beleza Não tem ninguém que quer emagrecer Mas tem alguém que quer passar no concurso Concurso Ebook com 120 questões De concursos específicos mais bons Técnico de enfermagem Se alguém quer passar por uma técnica de enfermagem Tem aqui ó Concurso da Polícia Federal Raciocínio Lógico Concurso da PM Curso de Português Aprovação em concurso público Então tem material pra caramba Pra você divulgar Esse aqui foi o primeiro site Eu vou mostrar o outro site aqui pra você Paideira.com Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também A indicação desse site Eu estou com 4 dólares aqui Vou traduzir aqui para o português 4 dólares e 10 Então deixa eu só ver o valor do dólar hoje Valor do dólar hoje Valor do dólar hoje Eu estou com 4 dólares e 10 4,10 Então eu tenho 21 reais dentro desse site aqui Eu faço alguns trabalhos aqui Então você pode estar ganhando esses valores por dia Por mês e por semana também Tem trabalho pra caramba Que você está respondendo perguntas Então vamos lá Você clica aqui em survival E ele vai mostrar quais são as pesquisas Que tem aqui pra você trabalhar Então essa pesquisa aqui ó Deixa eu só traduzir novamente para o português Pesquisando música do mundo Então você vai ganhar 50 centavos Nesse aqui você vai aqui ó Sua opinião sobre carros Você dando a sua opinião sobre carros Você vai ganhar 25 centavos Nesse aqui comparando e comprando Você vai ganhar 16 centavos Nesse aqui 15 centavos Nesse aqui 7, 8, 50, 15 centavos Então vamos fazer uma conta aqui Vamos dizer que você vai ganhar Por cada serviço que você fizer aqui 3 dólares Vamos lá 3 dólares 3 dólares Vamos dar que é 4 dólares 4 dólares por serviço Então 21 reais por serviço que você fizer Você fazendo os serviços Estudinho dentro lá Que está lá Você vai ganhar 21 reais Então vamos pegar aqui a calculadora Você fazendo 3 trabalhos Que vai dar em torno de 21 reais 21 vezes 3 3 trabalhos por dia 63 reais Aí você bota vezes 63 reais Vezes 30 Que seria os 30 dias Você vai estar ganhando 1.890 reais Fazendo aqui O que é que o site pede Para você responder algumas pesquisas Você respondendo pesquisas Vai estar aqui Se você quer aprender mais Como ganhar dinheiro com pesquisas Eu vou deixar a indicação De um cursinho aqui embaixo Para você trabalhar de home office Para você trabalhar na sua casa Respondendo algumas pesquisas Para diversos sites Para Google Para Facebook Para Amazon Para site para caramba Que lá eles ensinam todo passo a passo Então vamos lá O terceiro site que eu vou mostrar para você É o Tologa Que ele já diz Ganhe dinheiro online Cadastre-se Com o convite de um amigo Então o convite está aqui embaixo Para você começar a ganhar dinheiro Dentro do Yandex Tologa É o seguinte Tem esse controle aqui Então ele vai mostrar uma foto De um controle Ele vai perguntar Você está vendo o controle todo? Aí você vai dizer sim Porque você está vendo o controle todo Mas se o controle estiver cortado Estiver mais ou menos assim Você vai dizer não Então você vai apertar sim ou não Nas fotos que ele mostrar lá para você São algumas pesquisas Algumas perguntas Que ele coloca Tem algumas pesquisas também De preço De restaurante Para você marcar sim ou não Tem até esse vídeo Que está passando aqui no card Lá eu mostro todo o passo a passo Para você trabalhar dentro dessa plataforma O quarto site que eu vou mostrar para você É a Lomadi A Lomadi é uma plataforma Que ela trabalha com americanas Um bocado de site aí Que você compra na internet Então você pode estar divulgando os produtos Dentro desse site Para que você possa estar ganhando a comissão Eu vou mostrar aqui dentro da plataforma Como é que ela funciona Tem site para caramba aqui Tem sites para caramba Que você pode estar divulgando E aqui ele mostra as comissões Que você pode estar ganhando Aqui a comissão de 4% a 8% Esse aqui de 6% a 6% Na Amazon você ganha de 4% a 8% No Carrefour 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 você ganha De 2% a 2% Você ganha 2% Na Americanas Você ganha de 1% a 3% Então você pode estar divulgando aí Os produtos que tem Como é que faz para divulgar Esse aqui Aqui em top ofertas Vai mostrar algumas ofertas Que tem aqui Essa televisão da girafa Que você pode estar vendendo Essa aqui da Xiaomi Aqui da Vaico Aqui em Electrolux Você pode estar divulgando também A geladeira Você pode estar divulgando a televisão Então todas as vendas que você fizer Você vai ganhar uma comissão Por cada venda que você fizer Então é uma das formas Que você vai estar ganhando dinheiro Aqui na internet Sem investir 1 real Aqui o outro site Que você pode estar trabalhando Ganhando dinheiro É a Eduz Descubra o universo de possibilidades Para o seu futuro Você vai fazer o seu cadastro Eu vou deixar também aqui Na descrição do vídeo Para você fazer o seu cadastro Tanto a Eduz Quanto a Monetize Eles trabalham praticamente Da mesma forma São produtos físicos E produtos digitais Você pode estar divulgando E ganhando dinheiro com as vendas Você pode estar utilizando O seu perfil do Instagram Ou você pode estar utilizando O seu perfil do Facebook Tem até esse vídeo Que está passando aqui no card Lá eu mostro Onde eu fiz mais de 1.355 reais Em apenas 15 dias Utilizando essas plataformas Divulgando produtos na internet E sem investir 1 real Eu apenas utilizei o Facebook E o Instagram Para ganhar dinheiro Então você assiste o vídeo Ele também está na descrição Para que você possa estar Aprendendo mais ainda A ganhar dinheiro na internet Então eu mostrei para você Vamos lá Eu mostrei isso aqui A Monetize Eu mostrei o Paideira Eu mostrei O Yandex Toluca Para você Mostrei a Lomadi E mostrei a Eduz Desses 5 sites Qual é o que você mais gosta Pedro Henrique? Eu gosto de trabalhar Como afiliado Trabalhar como afiliado É o que me dá mais resultados É o que é o bem melhor Aqui no Yandex Toluca Você vai ganhar grana? Vai Mas não é tanto Você vai fazer uma renda extra Aqui no Paideira Você vai ganhar grana? Vai Mas não é tanto Você vai fazer uma renda extra Por isso que eu dei a indicação Do cursinho que está aqui embaixo Lá que você possa estar aprendendo Para trabalhar em outros sites E daí você vai fazer O seu trabalho principal Porque nesses outros sites Você vai trabalhar para as empresas Você não vai fazer Algumas pesquisas Então trabalhando para as empresas Você consegue ganhar grana Mas a Monetize E a E2 Ela te dá mais retorno É muito melhor você trabalhar Como afiliado Porque você vai ter mais liberdade E você vai conseguir ganhar grana Para caramba Divulgando os produtos Assiste o vídeo Que está na descrição E outra Não se esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho Porque aqui você aprende A ganhar dinheiro na internet Valeu, valeu Um abraço e tchau Tchau Tchau